Música Rodriguinho, agasalha no peito, que passe do capitão, solta a bola, Nino Paraíba desce pro ataque, vejo Gilberto na boca do gol, Nino bateu sobre o travessão Agasalha no peito, toca na linha de fundo, desce Isla, vem pra bola prensada, bola dividida, a Rascaeta não sobe, fica melhor pro Galdezani, tira a defesa do Bahia, caiu no Arão, vai daí Arão, engatilhou, bateu no gol Daí é o Michael, se afasta o Nino Paraíba, respeita o Michael, ele recolhe de um pé pro outro, bom passe pro Arrascaeta, é pênalti Dizendo, se eu estiver enganado, eu tenho um vídeo, eu tenho o VAR, foi falta ou não foi? Vai pra bola o camisa 9 do Flamengo, perda de esquerda, atrasou a passada, bateu, gol, goleiro de um lado, bola pro outro Flamengo, um chicote na mão, domina o jogo Olha só Galdezani, perdeu a passada, acabou escorregando E a falta já foi batida, ele caiu em cima da bola, vem o Flamengo, Gabriel dominou, bateu pro gol Matheus em dois tempos, pega Rossi, escapa o Bahia, Rossi, levantou a cabeça, ele vê o Gilberto, bateu de longe, Diego Alves agradece Arrascaeta, enfiou nas costas, atenção, Isla cruzou, Diego! Muita coisa pra acontecer todo o segundo tempo pela frente Arrascaeta, pisa na bola, dá pro Bisla, Isla dá o tapa, tá na grande área, tocou pro Gabriel Gol! Ela veio e de Trivela ele toca de primeira Que dominaram que nada, que ajeitaram o corpo que nada Rodriguinho acelera rapidinho, dá pro Capixaba, Rossi tá pedindo Capixaba, devolve atrás, Galdezani, bateu na trave! Michael complementa, Gabriel vai apostar a corrida Gabriel deixa o Patrick pra trás, falando sozinho, o Gabriel sai o goleiro, bateu, defendeu Gustavo, o Arão, por exemplo, ataca muito bem a bola pelo alto Ela vem cruzada forte pro Gustavo, ele escora, atenção, Léo Pereira! Everton Ribeiro Abre os braços, quer opção pro passe, pro Gabriel, que passe, Gabriel! Gol! É o arco e a flecha, Everton Ribeiro, arma ele executa Insiste o Flamengo, tenta roubar o Flamengo, Everton Ribeiro no carrinho Pro Pedro de Trivela, pro Vitinho, passa e sai o forte, ele perde tempo E no Paraíba tenta encurtar a marcação pra cima do camisa 11 do Flamengo Levantou na área, Pedro! Gol! Reserva de moral, Pedro entra e marca! Um coice na bola! Bonito, com desempenho melhor, a capacidade que essas equipes têm, né? De enfrentamento E olha só, saída errada, atenção, Diego! Everton, bola pro René De volta pro Everton Ribeiro De pé em pé, a Rascaeta tá na grande área, balançou Deu pro Vitinho Gol! É o quinto gol do Flamengo em Salvador Cinco para o Flamengo Monté Quinto gol do Flamengo Legenda Adriana Zanotto